Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem 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 Fica, 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 fica